Sim, sim, então, o uniforme mudou por questões táticas, né, obviamente, o preto, como ele falou que é de arrepiar, ele falou que é mesmo, teve muito cara antigo lá na Core que ficou reticente em mudar a farda, porque assim, operacionalmente falando, o preto é uma cor muito ruim, tá, se destaca muito, então você é visto no meio da mata muito, inclusive à noite, né, porque pra quem nunca fez uma pesquisa, não olhou assim, assim, você acha que, pô, de noite o preto não vai ver, não, de noite o preto destaca muito, cara, fica uma silhueta preta, você vê nitidamente mesmo, e um camuflado você não vê, então, operacionalmente, a farda camuflada é muito melhor, não é que assim, porque tem gente que fala, pô, mas se botaram camuflado, vai trabalhar na cidade? Cara, é impressionante, nós fizemos vários testes, a gente não mudou por modismo, né, tanto é que a Core foi uma das últimas a mudar aí, porque a gente fez muito teste mesmo, então, a gente foi algumas vezes com pessoas camufladas e outros pretos e fazíamos foto, filmagem nas comunidades pra ver o que que a gente ia, pra nós vermos, né, a diferença que daria, e realmente o camuflado, ele se mostrou superior no terreno, é, e o que eu falei, como ele comentou aí, os antigos, tem muito antigo que falou assim, pô, eu não acho que ele vai mudar, porque o preto já tem a mística, por quê? Porque os vagabundos, quando entra um policial comum, que não tem treinamento, às vezes o cara não tem aquele entrosamento, não tem material, eles têm essa coisa do enfrentamento, eles vão lá, dão um monte de tiro, e o coitado do policial, mesmo que o cara seja muito bom, é difícil pra ele enfrentar ali, porque ele tá sem o material, tá sem, né, o aparato, ou outros policiais tão bons quanto ele pra poder entrar. Quando o acore chegava ali, ou o bop, né, quando tava lá com a farda preta, quando a gente virava ali, o cara, meu irmão, o cara viu a farda preta, ele fudeu, já sei que é acore ou o bop, meu irmão, vou meter o pé que deu ruim. Então tinha essa mística mesmo. Com o camuflado, vai acabar voltando a mística, né, então daqui a pouco a gente vai, meu irmão, camuflado, é o bop, a core de novo fudeu, mas, então teve gente que ficou um pouco reticente aí, mas, operacionalmente falando, é muito melhor, fora que, meu irmão, o calor no Rio de Janeiro, tu ficar todo de preto ali, não é fácil não, no verão aqui, 40 graus, você com colete, gandola, calça, cotone, tudo preto, só batendo na moleira ali o dia inteiro, ele era pior também, a gente sofreu um pouco mais aí. E até por, tem todo esse fator técnico, mas por polícia também, na questão do calor, alivia, 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 alivia é uma farda mais clara, né, cara, então não abafa tanto assim. Ajuda muita coisa mesmo pra gente também. Mas muitos colegas relatam isso mesmo, dessa resistência, não é resistência, né, é o, a mística do preto, né, o carinho com o preto, a história da farda preta. Mas vai mudar, porque a gente já, de camuflado, nós já fizemos várias operações maneiras, assim, né, de bons resultados. E os vagabundos vão começar a olhar o camuflado e falar, eita, chegaram os caras de novo, vou meter o pé, entendeu? É só daqui a pouco, é rapidinho, a mística volta. É, e todas as operações especiais hoje estão indo pro camuflado, por isso, por isso, não interessa quem entra lá, vai entrar o BOP, choque, Bax, e chegar todo mundo camuflado lá, o nego sabe que é os caras de bicho mesmo, é especializado, vão meter o pé.